Você, próximo da notícia, Jornal da Onda. Na tarde desta quarta-feira três, o deputado federal Carlos Melles, do Democratas, fez campanha para a reeleição em Piauí. Ele visitou a Santa Casa, em companhia do presidente do DEM, em Piauí, o médico Paulo César Vaz. Ao Jornal da Onda, o candidato disse que foram feitos investimentos de quase três milhões de reais, destinados ao setor de saúde do município, por meio de sua atuação parlamentar. O candidato reafirmou o compromisso de atuar em prol de destinar recursos para a Santa Casa. Na área de saúde nós atuamos muito, fizemos muito, e vamos fazer mais. Eu estou aqui na Santa Casa, no hospital, para me comprometer com eles, o que a gente puder. Essa campanha eu fiz muito dentro de hospitais, verificando em todas as cidades que fui, a situação dos hospitais. Desde equipamentos, custeio, as necessidades básicas, reformas, ampliações. E eu quero me comprometer aqui com o hospital também de Piauí para isso. Meles está no sexto mandato. Questionado porque pretende concorrer mais uma vez à reeleição, o candidato diz que quer ajudar a reconstruir Minas Gerais. Mas queremos muito, muito, voltar a colocar Minas num cenário de dignidade, salários em dia, geração de emprego, educação esfacelada, saúde esfacelada. E eu acho que juntos nós podemos fazer. Paulo César Vaz, presidente do Partido Democratas em Piauí, destacou a atuação do candidato Carlos Meles. Eu acompanhei o seu trabalho quando eu fui secretário de saúde, quando saí da secretaria, pessoa super solícita, tenta realmente resolver os problemas da população e nos ajudou muito em Piauí. Participe do Jornalismo da Odoeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o Departamento de Jornalismo, pelo WhatsApp. Trinta e sete nove oito dezesseis dez zero três.